E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 3 itens grandes aqui no Roblox E eu te pedi hoje a comentar a palavra óculos de olhos fechados E eu já te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay pessoal, já temos dois vídeos lá E pra você que tá aparecendo aqui no canal, comentar o hashtag me, nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo O primeiro jogo pessoal se chama Tommy Play, vou deixar aí no primeiro comentário fixado Pessoal, meio que os dois itens você consegue pegar junto, mas eu já vou estar explicando isso melhor pra vocês Primeira coisa que você vai fazer é clicar no play e tá entrando nessa opção de mods, tá vendo? Que é a primeira opção Pra tá ganhando o primeiro item você precisa tá completando essas três Vamos começar pelo Free Fall que é essa daqui pessoal Eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho como a gente consegue pegar os dois itens juntos, tá bom? Mas enfim, você precisa tá entrando aqui nesse círculo e aqui pessoal você vai colocar em play Pra ganhar esse primeiro minigame você precisa chegar a 100 metros, na verdade acho que é 100 mil metros pessoal Só que ele é bem chatinho, um pouco difícil de conseguir porque você tem três vidas e se você esbarrar você já perde Eu tentei algumas vezes, mas mesmo assim eu não consegui Eu cheguei bem próximo, mas acabei caindo no final pessoal E aí quando vocês verem que eu perder nesse primeiro, vocês vão ver que vai aparecer ali Que a quantidade certinha que você precisa pra tá vencendo pessoal Mas infelizmente eu não consegui vencer e como eu precisava postar logo esse vídeo Eu acabei deixando pra lá esse daí e fui focar nos outros, beleza? Pra tá conseguindo jogar o próximo a gente vai clicar de novo aqui na opção do play E entrar em mods pra tá fazendo o segundo, o Freeze Tag Mas pessoal, pra tá fazendo esse você precisa ter pelo menos uma pessoa jogando com você Não dá pra você fazer sozinho Então o que eu tive que fazer? Eu peguei minha conta secundária mesmo pessoal Porque eu não tinha ninguém agora pra chamar, eu precisava gravar logo esse vídeo E aí eu coloquei a minha conta Só que acabou entrando uma pessoa junto, então não tem problema Você só precisa ganhar duas vezes a partida Você precisa ir lá e congelar uma pessoa No meu caso eu consegui congelar as duas que eu precisava Pra tá conseguindo completar Ele vai aparecer sempre um band-aidzinho quando você conseguir completar, tá? Então se não aparecer o band-aid é que você não completou a tarefa, tá bom? Mas acho que só de você jogar duas vezes e ganhar você já consegue tá completando, ok? Na primeira partida eu não fui a pessoa que congelava Então eu deixei o menino me congelar E na segunda partida eu fui a pessoa que congelava Então eu consegui congelar as duas pessoas que eu precisava, ok pessoal? Então faz esse desafio com seu amigo Que você também pode jogar junto com eles e vai ser bem divertido Agora vamos para o terceiro e último Então você vai vir na opção do play Só que agora a gente vai para a race, pessoal E é aqui que a gente vai conseguir os dois itens Porque a gente vai tá completando as três missões E vai também tá ganhando o item O pra tá ganhando o item, pessoal Você só precisa completar a race em primeiro lugar do server Então eu vou vir aqui nessa race E eu preciso só ficar em primeiro lugar no server Não precisa ser no servidor global É só no server que você tá jogando Mas lembrando que precisa ter no mínimo 12 pessoas E não pode ser um server VIP, tá? Tem que ser um server público, pessoal E aí é bom se você estiver sozinho e ninguém estiver jogando a race Que você vai conseguir ficar em primeiro, pessoal E aí você vai tá ganhando tanto o chapéuzinho Tanto a roupa que eu falei pra vocês Por isso que eu falei que seria meio que um combo, tá? E eu acabei descobrindo isso só depois que eu joguei Que eu reparei que eu consegui também essa roupinha É bem fácil, gente Race, pra quem não sabe, é uma corrida E aí você só precisa realmente jogar Como eu joguei sozinha foi bem fácil ganhar e ficar em primeiro lugar, ok? Lembrando que tem que ser primeiro lugar do server Não é somente ganhar a corrida Se você ganhar a corrida você só vai ganhar um item Você tem que ficar em primeiro lugar do server Tem até uma ladyboard lá do lado da race Que eu não mostrei aqui pra vocês Mas lá fica quem tá em primeiro lugar Se não tiver ninguém, melhor ainda que você vai ficar em primeiro lugar Por isso que aqui eu acabei ganhando esse item Porque não tinha ninguém em primeiro lugar nessa race Então foi bem facinho de tá ganhando, pessoal Mas obviamente que eu vou cortar pra não ficar muito longo pra vocês Ali eu já consegui as três Você tem que fazer três rodadas, tá? E aí você já vai tá ganhando o bandage Como eu não consegui ganhar no primeiro minimapa Pessoal, eu só ganhei a roupinha Que eu vou mostrar pra vocês Mas se você fizer também Você vai ganhar um chapeuzinho nesse estilo também Então bora lá conferir como ficou esse item Essa foi a blusinha que eu ganhei Ela é super linda Ela é tipo um croppedzinho super fofo Eu gostei bastante E também veria um chapeuzinho também bem bonitinho Tá bom, pessoal? E agora vamos para o próximo jogo O próximo jogo é o Gucci Tower Pessoal, aqui a gente vai conseguir mais um item gratis E aí você só precisa vir aqui nesse centro Pular nesse círculo verde E entrar aqui Assim que você entrar Ele vai começar a cair, pessoal E seu objetivo é coletar 15 itens Que vão tá espalhados aí Alguns, como você pode perceber Eles já tão caindo Então todos esses pontos que tão brilhando Você ganha Mas eu vou tá primeiro focando Nos que vão tá dentro de algumas torres Como essa que eu tô Cada torre tem dois itens Então são duas torres Cada torre tem dois Então a gente vai conseguir quatro itens Nessa primeira torre que eu tô Ela é basicamente um labirinto, pessoal E os itens sempre vão ficar no mesmo lugar Então é só você seguir onde eu tô E ó, você vai focar Que tem esse centro aqui Que tem esse círculo E aí você vem aqui Pula duas vezes, tá? É só você apertar duas vezes pra pular E aí você vai subir aqui em cima E ali já vai tá o brilhinho Mostrando onde tá o item Nessa primeira vez, pessoal Que eu caí Eu foquei primeiro em pegar os itens das torres Você pode cair várias vezes Pra pegar os itens, tá? Se você precisar cair 15 vezes Pra pegar um item Por caída Não tem problema E pra tá pegando o segundo item Ele vai tá aqui em cima, tá? É só você subir aqui nessas rochas O mini parkourzinho Que você pega esse skate Então eu já coletei os dois E agora eu vou descer Pra tá coletando A próxima torre Que fica ali embaixo Acho que daqui já dá Meio que dá pra ver E pra descer Você tem que vir por esse círculo aqui No meio, ok? E ali ó Embaixo tem um quadrado Onde tem a torre E ali ó Já vou aproveitar Que tá aqui mesmo E já tá coletando Pelo menos esse batom aqui, pessoal Então dá até aqui pra ver bem Eu acho que eu tive que cair Umas duas ou três vezes Mais ou menos Pra tá coletando todos Mas como eu disse Eu preferi fazer assim Porque senão eu ia perder as torres E aí eu vim pra essa outra aqui Que ela vai ser necessário Fazer um parkourzinho Não é difícil, pessoal Se eu conseguir Vocês também conseguem O parkour é bem simples E aqui também você consegue Dois itens, pessoal E aí ó Você só vai pulando neles Nem precisa pular duas vezes O parkour é bem rapidinho mesmo Você demora tipo Dez segundos pra fazer Só que você tem que tomar cuidado Pra não cair Porque eu não sei Se você cai E não consegue voltar, pessoal Eu não caí Então eu não sei Então tome bastante cuidado Pra não cair, ok? E assim que você chegar No final desse parkour, né? Já tô bem pertinho de chegar Você já vai perceber Que tem um item ali, pessoal Que é como se fosse um skate também Se eu não me engano E pronto A gente já coletou Mas aqui ainda tem mais um item, pessoal E você pega esse item primeiro Pra depois estar pegando outro Porque senão você não consegue voltar aqui O segundo item Você vai voltar aqui Subindo esse parkour Só que se você continuar Você vai ter que pegar ele ali, ó Você vai pular nesse círculo verde E coletar ele Pronto A gente já pegou os quatro que tem aqui Na verdade eu coletei seis, né? Porque como eu fui caindo Meio que você já vai coletando Vou tentar ver se tem mais algum aqui Pra coletar E vou pra segunda rodada, tá bom? Acho que esse aqui também Dá pra gente estar coletando já E pronto Agora eu vou pra segunda rodada Assim que você descer aqui Você não vai clicar em nada Você só vai Na verdade Voltar pro lobby Nessa opção aqui Onde tem esse reloginho Você vai voltar no lobby E vai entrar de novo aqui Nesse parkourzinho ali De cair, né? E aí você vai descer E vai coletar os itens que faltam Como os outros itens, pessoal É só você estar descendo Que você vai ver Eu não vou mostrar aqui Eu vou adiantando o vídeo Pra ir mais rápido Só que aí você vai fazendo aqui Esse processo várias vezes Caso você queira voltar Você pode clicar no meio da partida mesmo Em voltar pro hub Como eu vou fazer na segunda partida E aí você já volta lá Pro lobbyzinho inicial E você vai fazendo esse processo Até você pegar todos os itens, ok? Mas eu vou adiantar Pra não demorar muito esse vídeo E aí, pessoal Assim que você terminou Você vai descer de novo Só que dessa vez Depois de ter coletado todos, viu? Você vai andar nessa linha reta aqui Nesse caminhozinho E assim que você chegar no final dele Você vai ver que tem ali O óculos Que a gente vai precisar estar coletando E é só você coletar ele E você já ganhou item grátis Esse foi o óculos Que a gente coletou Achei ele bem bonitinho Bem de festa Achei ele bem bonitinho E aí, pessoal O que vocês acharam dos itens? Qual você vai tentar pegar? Qual você gostou? Se você tem ideia de outros itens aí Coloca nos comentários Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau